A sua marca pessoal atrai ou repele negócios e oportunidades? Você já tinha pensado que antes de comprar o seu produto e serviço, o primeiro cliente compra você? Pois é, a sua marca pessoal é o seu grande diferencial nesse mundo concorrido, disputado e valioso. Se você quer vender mais e melhor, você precisa dar atenção para a sua marca pessoal, fazer com que ela seja o seu grande atrativo de valor. Meu nome é Silvana Lages, eu sou uma grande especialista em gestão estratégica da marca pessoal. Eu te ajudo a fazer com que a sua marca pessoal seja a sua grande aliada. E eu estarei no Fórum Nacional de Vendas em Brasília no dia 14 de março, recebendo brilhantemente realizado pela NEM Produções. Então corre, vem comigo que eu vou te ajudar a vender mais. Tchau!